Homem escuta vozes embaixo do quintal, então quebra o chão e faz uma descoberta chocante. Esse homem ouvia barulhos estranhos vindo debaixo da entrada da sua casa. Após semanas tentando entender o que poderia ser, ele resolveu agir. Pegou suas ferramentas e começou a cavar. Ang estava varrendo as folhas em frente à sua casa nova. Ele ia levar a esposa para um fim de semana romântico, por isso queria garantir que tudo ficasse em ordem durante o período fora de casa. Mas quando ele começou a varrer à frente da casa, voltou a ouvir os barulhos estranhos. Ele tinha ouvido aquele som várias vezes ao longo das semanas anteriores. Todos os dias, na hora de ir e voltar do trabalho, ele ouvia barulhos estranhos vindo do chão. Chegou a pensar que estava perdendo a sanidade. Ele pediu a um amigo, Andy, ir visitá-lo em uma sexta-feira para confirmar a existência do barulho. Cara, você tá ficando maluco, disse Andy. O nervosismo de Ang só aumentava. Agora já acreditando ter perdido o juízo de vez. De repente, Andy disse, peraí, presta atenção. Eu também tô ouvindo, disse Andy agora assustado. O que pode ser isso? Em seguida, os dois se deitaram no chão e encostaram as orelhas no concreto, mas as vozes pararam. Deve ter sido só um eco esquisito, concluiu Andy, confuso. Mas Ang não aceitava essa hipótese e se deitou novamente. E foi quando ele ouviu algo inacreditável. As vozes estavam mais claras dessa vez. Ele quase pôde entender o que diziam, mas quando Ang se concentrou ao máximo para decifrar as falas, houve silêncio. Ele continuou deitado no chão esperando que elas voltassem. Não nada aconteceu. Então ele se levantou e estava prestes a entrar em sua casa, mas as vozes voltaram. Era como se soubessem quando ele ouvia. Ang ficava cada vez mais assustado. E se alguma atividade legal estivesse acontecendo ali? E se fosse um grupo de ladrões cavando um túnel para invadir a sua casa quando ele saísse? Várias probabilidades incabíveis passavam por sua mente. Ang pediu ajuda para Andy a fim de descobrir a origem do som de uma vez por todas. E Ang elaborou um plano brilhante. Como é que a gente vai descobrir o que tem aí embaixo? Perguntou Andy. É melhor deixar isso pra lá. Ang olhou para Andy por um instante e replicou. Não consigo. Depois foi até a garagem à procura de algo. Quando Ang finalmente achou o que procurava, Andy sorriu e perguntou. É sério isso? Me dá uma mão aqui, por favor? Replicou Ang ao entregar uma pá para Andy. Eles caminharam até o ponto que emitia o som e começaram a cavar no gramado ao lado da placa de concreto. Após uma hora cavando, Andy disse. Cara, isso é loucura. Não tem nada aqui embaixo. Quando ele estava prestes a desistir, Ang atingiu alguma coisa com a pá. Mas que negócio é esse? Parecia ser uma placa de madeira. O que é isso? Perguntou Andy. Ang batia com a pá na madeira, mas ela não se movia. Preciso de alguma coisa mais forte para quebrar a madeira, comentou Ang. Ang voltou à garagem e pegou uma marreta. Ele atingiu a madeira algumas vezes e... De repente, alguém começou a gritar. Para com isso, gritou a voz do outro lado da madeira. Por favor, para com essa quebradeira. Ang e Andy ficaram perplexos. Quem tá aí? Ang gritou. Por favor, espera. Eu vou sair agora e explicar tudo, respondeu a voz. O que aconteceu a seguir os deixou literalmente de queixos caídos. A tensão aumentava a cada segundo enquanto Ang e Andy esperavam alguma coisa acontecer. Pega a pá, disse Andy. Só por precaução. Nunca se sabe. Quinze minutos de inatividade se passaram. Ang decidiu bater na placa de madeira de novo. Oi? Você ainda tá aí? Ninguém respondeu. De repente, os dois amigos viram alguém andando na direção deles. Um senhor se aproximou deles e se apresentou. Meu nome é Enri. Eu morava nesse bairro até tomarem a minha casa e construírem esse subúrbio. Quando eles avisaram que iam desapropriar e demolir a nossa casa, eu fiquei sem ter aonde ir. Ang e Andy ficaram comovidos com a história. Então você foi para o subsolo? Eu transformei o meu porão em uma casa para continuar morando nesta rua, onde passei a vida toda. Aí cavei um túnel até a mata para poder entrar e sair. Ang mal podia crer no que ouvia. Ele nunca tinha sequer imaginado uma coisa dessas. Ficou tão surpreso com a situação do pobre homem que concordou em deixá-lo continuar morando ali. Pode continuar morando aí, se quiser, disse Ang. Mas só se você for até a minha casa algumas vezes por semana para jantar com a gente. Eu quero ouvir as suas histórias. Enri sorriu e selou o compromisso com Ang dando um aperto de mãos.